O Deus está aqui neste momento Sua presença é a minha alma e o meu E sua vida é seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Que nos trouxe aqui para aliviar o teu sorriso Ele é o autor da fé, o princípio ao fim E todos serão sorridos E a minha filha, Ele vai ajudar a aliviar o teu sorriso E a sua vida estará contigo Tu não pode até fazer você chorar Mas dias de ter sorrindo E a minha filha, Ele vai ajudar a aliviar o teu sorriso E a minha filha, Ele vai ajudar a aliviar o teu sorriso E a minha filha, Ele vai ajudar a aliviar o teu sorriso A voz, a dor e a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Eu te trouxe a mim para me guiar Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Eu te trouxe a mim Eu te trouxe a mim Eu te trouxe a mim E ainda se vier Noites, trais, coelhas Se a cruz pesada for Isto estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Eu te trouxe a mim Eu te trouxe a mim Eu te trouxe a mim Eu te trouxe a mim